Caríssimos irmãos e irmãs, esta é uma semana em que a igreja abre diante dos nossos olhos um livro de testemunhas. Pessoas que experimentaram a presença do Cristo ressuscitado. Que provas nós temos da ressurreição? Não havia ninguém fotografando, filmando ou assistindo o momento da ressurreição. Até porque não significa voltar a vida dessa terra simplesmente. Como aconteceu com Lázaro ou como com a filha de Jairo ou filho da viúva de Nain. A ressurreição é o início de uma vida nova, diferente. Tanto que o corpo de Jesus é glorioso. Evangelista São Marcos faz uma observação, ele se manifestou de várias formas. No domingo ouviremos, dizendo que Jesus entrou quando as portas estavam fechadas. Os primeiros cristãos tinham duas coisas que davam a certeza da ressurreição de Jesus. O sepulcro vazio e dizer, ele apareceu a Simão. Especialmente Pedro foi considerado como testemunha qualificada. E a partir desse testemunho de Pedro, os séculos, um depois do outro, foram acolhendo a palavra da ressurreição de Jesus. E quem acredita, quem aposta no testemunho dado, depois comprova em si mesmo os frutos da ressurreição de Jesus e resolve também passar aos outros. Mas não só Pedro, hoje nós encontramos uma pessoa que foi testemunha privilegiada, Maria Madalena. Aliás, a primeira a primeira a ver Jesus. Quem é esta figura tão simpática? Fazia parte daquela lista de mulheres que ajudavam Jesus e os seus discípulos? Nós a encontramos de pé aos pés da cruz junto com Nossa Senhora e São João? E nós a descobrimos, o Evangelho diz que Jesus expulsou delas sete demônios. Existe até uma tendência das pessoas misturarem algumas figuras. A Madalena, aquela mulher que derramou o ódio sobre Jesus, a mulher adúltera, a pecadora, a Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Porque há muita aproximação entre essas figuras. Mas não é muito certo que sejam as mesmas pessoas ou a mesma pessoa desse jeito que foi apresentada. Nem quer dizer, mesmo quando muita gente considerou Madalena como se fosse uma pessoa de má vida, uma prostituta, sei lá. Não. Vamos devagar nessa aproximação. Madalena foi uma pessoa que experimentou em si a libertação que Jesus traz. Ele resgatou absolutamente a vida daquela mulher. Certamente por isso, tinha mais condições de enxergar Jesus, de descobri-lo, fazer a experiência de sua presença e comunicá-la aos apóstolos para que esses depois levassem a todos os outros discípulos de Jesus. É muito simpático acompanhar o que nós ouvimos agora. Madalena vê Jesus. Jesus, pensa que é um jardineiro. Afinal de contas, será que o corpo foi roubado? Jesus dá um sinal, pronunciando o seu nome e depois lhe dá uma missão. Toda a experiência de Jesus ressuscitado é assim. Quando se constata que os olhos da carne não são suficientes. É necessário ter a visão da fé. A pessoa reconhece Jesus através de um sinal, como a Madalena pronunciou o seu nome, os apóstolos. Ele tomou a refeição com eles, mostrou-lhes o lado, as mãos. Os discípulos de Emmaus, ele partiu o pão. Jesus dá um sinal. Jesus depois dá uma missão. Mas qual é o anúncio? Quando se diz Jesus ressuscitou, exatamente a vitória da vida sobre a morte. O grande Papa João Paulo II, o Beato João Paulo II, nos alertou há alguns anos. Exatamente deste duelo, que no domingo de Páscoa nós também cantávamos. Duelam a vida e a morte. O forte e o mais forte. Duelam a vida e a morte. E João Paulo II observou que nós vivemos num tempo de uma cultura de morte. A banalização da vida, o desrespeito à vida, o transformá-la apenas num fenômeno físico-químico. Pensar que o pobre, o pequeno, o doente, a criança, o embrião, o feto, o velho, podem ser descartados. Ou, como amanhã estará em jogo no Supremo Tribunal Federal, uma criança que não tem o cérebro todo. Durante esses dias circularam muitas histórias interessantes. de verdadeiros presentes que foram para as famílias, quando crianças nessas condições, as famílias deixaram viver o tempo que cabia mais a Deus decidir do que a elas. E é bom que nós tomemos consciência de que esse desafio de oração hoje, e por isso pedimos intensamente a Nosso Senhor, que reverta esse quadro com uma tendência todinha de cultura de morte. A CNBB alertou, os bispos todos do Brasil estão alertando, além do fato em si, que nós não podemos concordar, porque nós batalhamos pela vida, a vida da criança que ainda não nasceu, a vida da criança pobre que passa fome, a vida que a pastoral da criança cuida, a vida dos mais pobres, a vida dos que são marginalizados, a vida dos doentes que não podem ser descartados, a vida que é desvalorizada quando a saúde pública não oferece a atenção necessária, a vida de Madalena, seja qual for a sua história, porque Jesus não desprezava a ninguém, de forma alguma. E os que são discípulos dele, não podem desprezar qualquer fagulha de vida, porque só Deus é o Senhor da vida. Infelizmente, se venha a ser aprovado no Supremo Tribunal Federal amanhã, é a porta aberta, escancarada para o aborto, de toda forma que se possa imaginar. Infelizmente, é essa cultura da morte. Mas nós, temos a responsabilidade de lutar pela cultura da vida. E teremos que sim, levantar a nossa voz, teremos sim, que dizer a nossa palavra, que ser firmes. Mas eu quero alertar a todos, para uma coisa. vivemos num tempo, em que você vai ter que ser cristão, por convicção mesmo. Nosso mundo está paganizado. precisa fazer uma escolha e viver seriamente como cristãos. Porque o próprio ambiente não vai ajudar-nos a viver como tais. Só que nós, não temos direito de esmorecer. Temos a responsabilidade de ser fiéis às convicções que o próprio Espírito Santo plantou dentro de nós. Alguém pode dizer, ah, mas a lei aprovou. Existem leis e leis. e existem muitas leis que são iníquas. Existem leis que ainda que aprovadas por quem tem a competência, são iníquas. E nós teremos que viver a coragem da objeção de consciência para dizer, ainda que esteja escrito na lei, eu não posso concordar. Eu peço a Deus que nos dê a graça de sermos coerentes com aquilo que acreditamos. Da mesma maneira como eu tenho que dizer muitas vezes, não é porque saiu no noticiário de televisão que aquilo é verdade, ou que saiu num jornal. Um dos jornais da nossa cidade, hoje, dava notícia dessa jornada de oração, mas ao mesmo tempo, dava as alfinetadas finais dando notícia de uma pessoa que teria feito um aborto, não fala da cidade, mas ainda dizem, eu quero saber, gostaria de saber que padre é esse, diz que é do interior do Pará, que teria concordado com o gesto daquela família. é bater no cravo ou na ferradura, não é? E esse é o mundo que vivemos, no qual se apresenta apenas uma espécie de prateleira de supermercado, como se todas as ideias e todas as coisas fossem boas, não é o nosso pensamento. Nós formamos convicções com muita clareza. Acreditar na ressurreição é acreditar que vale a pena lutar pela vida de qualquer forma. É acreditar na vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, da graça sobre o pecado, da esperança sobre o desespero. Meditemos um pouco em silêncio antes de fazermos as nossas preces.